Quando você passa lá na rua Não dá moral nem dá bom dia Mas tá sempre se exibindo Jogando o seu jogo Já percebeu que eu tô olhando e tô querendo te ganhar Tem o perfume que exala O seu cheiro pelo ar O seu corpo é bem sarado Sonho contigo a noite inteira Eu desejo a tua boca O teu olhar me deixa muito louco por você Se eu te pegar, tu vai gostar Se amar, te dá prazer a noite inteira sem parar E te beijar sentindo teu corpo tremer Nessa pegada você vai enlouquecer Se eu te pegar, tu vai gostar Se amar, te dá prazer a noite inteira sem parar E te beijar sentindo teu corpo tremer Nessa pegada você vai enlouquecer Quando você passa lá na rua, todo mundo olha O comentário é geral, parece até celebridade Cheia de charme e atraente, você sabe provocar Não dá moral, nem dá bom dia, mas tá sempre se exibindo Jogando o seu jogo, já percebeu que eu tô olhando e tô querendo te ganhar Tem um perfume que exala o seu cheiro pelo mar O seu corpo é bem sarado, sonho contigo a noite inteira Eu desejo a tua boca, o teu olhar me deixa muito louco por você Se eu te pegar, tu vai gostar Se amar, te dá prazer a noite inteira sem parar E te beijar, sentindo teu corpo tremer Essa pegada você vai enlouquecer Fazendo gostosinho, vendo meu ditinho Inventando mil loucuras pra gente sentir prazer Entre eu e você Nessa pegada você vai enlouquecer Se eu te pegar, tu vai gostar Se amar, te dá prazer a noite inteira sem parar E te beijar, sentindo teu corpo tremer Nessa pegada você vai enlouquecer Fazendo gostosinho, vendo meu ditinho Inventando mil loucuras pra gente sentir prazer Entre eu e você Nessa pegada você vai enlouquecer E te amar, tu vai gostar Porque acabou a bater Mas eu te sei O eu e o como Abenaость pra gente sentir pra gente sentir mais Kaesta aventura você vai entsprechender